Só que todas as vezes que o rei da Síria programava um ataque ou uma emboscada, Deus avisava Eliseu, aquilo que estava sendo tramado, aquilo que estava sendo armado pelo rei da Síria, e Deus avisava Eliseu, e Eliseu falava para o rei de Israel, olha não vai por aqui ou vai por ali, dava todas as orientações, e sempre o exército, o povo de Israel, pôde se desviar de um confronto, de uma briga e de morte de pessoas. Primeira coisa que eu começo a aprender, que quando eu tenho Deus, Deus faz com que eu desvie daquilo que me faz mal. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, Deus sempre vai te conduzir para caminhos seguros. A palavra de Deus continua me ensinando, se você for ver, que o rei da Síria ficou nervoso, e levantou um grupo, uma equipe e falou assim, vocês vão lá espiar, eu quero saber onde está esse tal de Eliseu, porque eu vou cercar ele e vou prendê-lo. Aí nós vamos começar a ler a partir do versículo 13, olha o que está escrito aí, acompanhe comigo, nós vamos até o versículo de número 17, e disse, aí o rei da Síria dizendo, ide e veja onde ele está, está falando de Eliseu, onde ele, esse ele é Eliseu, onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã, então deram aqui a localização de onde estava Eliseu. Aí o que o rei da Síria fez? Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite, e cercaram a cidade, quer dizer, cercaram o lugar onde Eliseu estava. Versículo 15, tendo se levantado muito cedo, aí está falando do moço, aquele ajudante, o companheiro de Eliseu, então esse companheiro levantou-se muito cedo, o moço, o moço do homem de Deus, e saiu, quer dizer, saiu da tenda, e eis que a hora que ele olhou, as tropas, os cavalos, os carros, haviam cercado a cidade, cercado o lugar de onde eles estavam. Então, o seu moço, olhou ali para Eliseu e disse, ai meu Senhor, que faremos? Versículo 16, Eliseu respondeu, não temas, porque muito mais são o que estão conosco, do que o que estão com eles. Versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, em redor de Eliseu. Versículo 23, para a gente encerrar, ofereceu-lhes o rei, grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu Senhor, e da parte da Síria, não houve mais investida na terra de Israel. Senhor Deus, essa é a tua palavra, peço que o meu eu diminua, para que o Senhor tome a minha vida, de maneira que a igreja seja alimentada, fortalecida, e abençoada pelo Senhor. Que cada um saia daqui, meu Pai, ô Deus, renovado, ô Deus, porque a tua palavra é que nos proporciona isso. Assim eu te peço, que aquilo que eu não falar, diretamente do teu trono, aí do céu, o Senhor fale, a cada coração aqui, e aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que, então o rei da Síria falou assim, vai lá espiar eles. O versículo de número 13, fala justamente isso, ide e vede onde Ele está. Primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, eu quero compartilhar com você. O povo da Síria, o rei da Síria, e o exército da Síria, eram um povo inimigo. O nosso principal inimigo é o diabo. O nosso principal inimigo é ele. A palavra de Deus começa a nos ensinar que, o inimigo aqui, começa a nos observar. E eu quero dizer para você assim, o inimigo tem te observado. O inimigo tem olhado para você. O inimigo tem olhado para mim. O inimigo tem olhado para aquilo que eu faço. O inimigo tem olhado para aquilo que eu desejo, e aquilo por onde eu estou caminhando. Primeira coisa que o inimigo, a palavra ministrou que o inimigo, ele fica sempre observando a gente. Evidentemente que a palavra de Deus fala que ele fica observando, buscando a quem possa tragar. Ele fica observando. Aquele que dá brecha, aquele que dá oportunidade, o inimigo vai derrubar, vai derrotar, vai tomar a vida da pessoa. Primeira coisa que eu aprendi, que o inimigo observa. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração, que o inimigo, ele nessa questão, ele não quer matar Eliseu. O inimigo não tem o desejo de nos matar. Você é crente, você é cristão, convertido. O inimigo não tem o desejo de te matar, mas ele quer que você sofra. Porque é isso que vai acontecer com o diabo no inferno. Vai ser sofrimento. E quando eu começo a sofrer, muitas vezes o sofrimento me leva a se levantar contra Deus e não me juntar com Deus. Porque o inimigo se levantou contra Deus. Ele tentou ser igual a Deus, então ele se levantou contra Deus e por causa disso, ele perdeu o direito de morar no céu. Ele perdeu o direito de ser um anjo de Deus. E o inimigo vai provocar isso em mim e você. Ele não quer me matar, mas ele quer fazer com que eu seja adversário de Deus. Para que eu olhe para Deus, Deus não está fazendo, acuse Deus de coisas que o próprio inimigo acusou. Ele é acusador. O inimigo então está procurando em mim e você um espaço para jogar. Eu e você contra Deus. Quer ver uma coisa? Quando as coisas ficam difíceis, qual é o primeiro lugar que você deixa de ir? Cinema? Shopping? Ou na igreja? Qual é o primeiro? Desses três que eu falei para você. Cinema? Shopping? Ou igreja? Qual que nós pensamos existir? Claro que é a igreja. Porque isso fere. É a vontade do inimigo que nós não viemos ouvir a palavra. Porque ouvir a palavra ser instruído, nos faz vencedor. A palavra de Deus nos ensina que o meu povo perece. Quer dizer, o meu povo é destruído. O meu povo está morrendo. Porque lhe falta conhecimento. Quer ver uma coisa que o Brasil não quer dar para a população? Conhecimento, estudo, escola. Não quer dar. Sabe por quê? Porque se ele der estudo, ele prefere construir um viaduto que ninguém vai usar do que investir em uma escola. Sabe por quê? Porque se nós formos instruídos, nós não vamos aceitar as coisas que nos são colocadas. País de primeiro mundo, as pessoas não são obrigadas a votar. Vota porque quer. Agora eu pergunto, no Brasil, se pudesse falar assim, ó, você vota quem quer. Eu tenho certeza que um monte de nós aqui dentro da igreja não iria votar. Porque não acredita naquilo que quem está sendo eleito pode fazer. Por causa da impunidade. O inimigo então vai querer que eu e você não sejamos instruídos por Deus. Porque se eu não sou instruído por Deus, ele me vence com facilidade. Se eu não for estudar, se eu não for aprender alguma coisa, ter um curso técnico, alguma coisa assim. Cada ano que passa, eu vou deixar de conquistar um emprego melhor. Hoje você vai fazer qualquer coisa, qualquer concurso. Você precisa ter uma formação que não é mais a quarta série, a oitavo ano. O colegial já precisa de algo mais. Por quê? Porque o mundo precisa que nós sejamos instruídos. O inimigo quer que nós deixemos de ser instruído por Deus. Se você tem estado inerte, você não tem buscado conhecimento de Deus. Você é uma pessoa muito fácil de ser ali enganado por Satanás. Ele trabalha nessa forma. Então ele não quer que eu e você venhamos morrer. Mas ele não quer, por exemplo, que uma igreja feche. O inimigo quer que o líder não pregue mais a palavra. Ele quer que a igreja exista, mas dentro dessa igreja existam pessoas mortas. É isso. A palavra de Deus continua me dizendo no versículo 14. Que se você for ler no contexto, lá a partir do versículo 19. Você vai perceber que naquele lugar, naquela cidade, naquela região que estava, só estava Eliseu. A palavra me dá esse entendimento. Só estava Eliseu. E só estava o seu moço. Mas por que que este homem, o rei da Síria, desceu ali com carros fortes. Carros e uma forte tropa. Por quê? Porque o homem de Deus, nesse caso, aqui no contexto, era um homem poderoso. Porque ele não era alimentado por pessoas. Ele não era direcionado por pessoas. Não era ele que era dirigido pelo rei de Israel. Mas o rei de Israel que era dirigido pelo homem de Deus. O que que eu aprendo com isso? Que nós não dependemos do prefeito. O prefeito que depende das nossas orações. Aqui nesse contexto, quando armava-se uma cilada contra Israel. O homem de Deus falava para o rei, ora faça isso. O homem de Deus, Eliseu, falava assim. Prefeito, faz isso que vai dar certo. Será que na política, será que no dia de hoje. Os gerentes, as autoridades, tem dado ouvido a palavra de Deus? É por isso que está chegando onde está chegando. É por isso. É por isso que tem muitos eleitos que são saúde à vida. Que procuram fazer os seus desejos. E não o desejo de Deus. E aí tem que se matar na própria espada. Pessoas que se matam com aquilo que ele mesmo construiu. Pessoas morrendo por aquilo que ele mesmo fez. Com ferro. Tem um ditado popular que diz assim. Com ferro, ferro. O ferro fere. Com ferro será ferido. É um ditado popular. Mas é uma realidade. O que nós temos que aprender? O que a palavra de Deus me ensinou? Não estou falando que você tem que aprender. Mas que o que eu aprendi com essa palavra. Porque é isso que aconteceu. Eu estou transmitindo a você. Que quando nós estamos na presença de Deus. As pessoas têm que nos procurar para a orientação. Todo mundo vai te procurar. Não. Jesus tinha doze discípulos. Discípulos porque ele ensinava, discipulava. Doze. Andaram com o melhor pastor. Ou tem algum melhor pastor do que Jesus? Não. Teve problema. Olha a situação para isso. O pastor, o melhor pastor Jesus. Um vendeu ele. O outro negou. E os outros dez fugiram. Só foi lá. Na hora que ele estava na cruz pregado. Irmãos, a igreja. É algo que depois que recebe a presença do Espírito Santo. E nós vamos falar isso. Na terça-feira. Ela fica encorajada. Ela não tem mais medo daquilo que o mundo pode vir contra ela. Eles e eu não estavam com medo com aquilo que o rei da Síria estava tentando contra ele. Sabe por quê? Porque maior é o que está em você. Que é a presença de Deus. Do que aquilo que o mundo está tentando fazer contra você. Amém? Estão prestando atenção em mim? A palavra de Deus diz que ele chegou de noite. Esse de noite, Deus ministrou no meu coração que esse de noite é uma forma sorrateira pelas costas. Ou na escuridão. De uma forma que ninguém perceba o que está sendo feito. E foi assim. Porque o moço levantou de dia e falou assim. Está fechado de exército. E isso acontece com a gente. Porque muitas vezes nós somos colocados. E quando a gente percebe a situação. O nome foi parar no SPC. Quando a gente percebe a situação. Houve o desemprego. Por quê? Porque existe isso no nosso mundo. Pessoas que são negociáveis. Como Dalila. Nós terminamos o estudo de Sansão e Dalila. Sansão não valorizava o poder de Deus na vida dele. Usava o poder de Deus para fazer a sua própria vontade. Foi um homem que Deus usou. Mas ele não foi um homem feliz. Ele foi um homem que só teve prostituta no seu caminho. Só mulheres prostitutas ele teve. Só teve frustração. Ele casou com uma mulher. Depois ela entregou o enigma. Ele mandou a mulher embora. Quando ela foi atrás dela novamente. Ela já estava casada com outro. Só teve problema. Deus usou a vida dele. Usou. Mas ele foi feliz. Então foi. Deus quer usar a sua vida. Quer usar a minha vida. Mas quer que nós sejamos felizes também. Palavra de Deus. De noite. De forma sorrateira. Quantas leis não foram aprovadas desta forma. Desta maneira. E nós devemos sempre estar na presença de Deus. Porque por mais que o inimigo tente contra você. Deus vai te livrar. A palavra de Deus continua me dizendo no versículo. De número 15. A parte final. Que quando o homem. Olha, olha, olha. O versículo 15 ainda. De manhã cedo. O moço de Deus. O moço de Deus. Moço do homem de Deus. Lá no passado. No Velho Testamento. Deus usava aquele que ele escolhia. Então o sacerdote era Eliseu. E existia o moço dele. Não era mais Geazi. Porque anteriormente. Geazi ficou leproso. Ele e a família dele. Por causa da questão de Namã. E o que nós aprendemos? No passado. Deus não falava com todo mundo. Mas escolhia alguém para falar. Só que quando Jesus morreu. O véu se rasgou. Eu tenho acesso a Deus. Você. Nós temos acesso a Deus. E o que isso quer dizer? Que eu posso falar com Deus diretamente. Então eu não preciso. De alguém para Deus me abençoar. Eu preciso de alguém que de repente me orienta. Mas a minha bênção. É Deus que dá. Quando eu oro a Deus. Quando eu falo com Deus. Deus me ouve. Eu não preciso de intermediário. Lá no passado. Nós vimos Zacarias. Tinha que entrar no santo do santo. E oferecer ali sacrifício. Queimar incenso. Porque era ele que tinha que fazer isso. Hoje Deus está falando para mim e para você. Você pode chegar direto a mim e falar comigo. Amém? A igreja está aí? Amém. A palavra de Deus continua me ensinando. Que esse moço era um homem de Deus. Agora nós não precisamos ser ninguém do homem de Deus. Você precisa de orientações de Deus. Mas para que você possa caminhar. Para que você possa construir a sua própria história. E deixar o seu legado. Os seus filhos têm que se lembrar. Do homem de Deus e mulher de Deus. Que você foi. E que eu fui. Os seus filhos. Vão lembrar de você no momento de joelho orando. É isso que ele tem que lembrar. Ah, vai lembrar de outras coisas. Não. Melhor lembrar. De joelho orando. A palavra de Deus continua me dizendo aqui. Que o moço. No final do versículo 15. Ele disse assim. Ai meu Senhor. O que faremos? Você já se pegou nessa situação? Ai meu Deus. E agora? O que eu vou fazer? Quem nunca foi pego nessa situação? Além de mim. Tem mais alguém? Com certeza. Eu já fui pego em situação. Falando assim. E agora Senhor? O que eu vou fazer? Por quê? Porque o nosso conhecimento. Aquilo que. Nós somos limitados. Mas Deus não. Ele é ilimitado. Ele pode tudo. Ele pode parar o relógio. Como parou para Josué. Para que desce conquista. Vitória. Olha o que Deus pode fazer. Ele pode parar o dia. Para que você chegue no lugar que Deus quer que chegue. Para que você encontre a porta que Ele tem preparado. A palavra de Deus está me dizendo ainda aqui. No versículo 16. Que Eliseu disse para o seu moço. Não temas. Não precisa ficar com medo. Mas quantas vezes a gente não tem medo do desconhecido? Às vezes você está andando na rua. Você vê um grupo de homens. Né? De pessoas que. De longe você olha e fica com medo. Ai. Se sente ameaçado. Isso acontece. Mas aqui o homem. Esse moço também teve medo. Aí Jesus. Aí. Ele lembra o que está escrito na palavra de Deus. Mais forte. Melhor é aquele que está com a gente. Maior é o que está com a gente. Do que aquele que está no mundo. Aos olhos daquele moço. O exército era muito grande. Mas só que a palavra de Deus nos orienta que. Deus está sempre ao nosso. Ao redor. Deus sempre vai estar perto da gente. O inimigo vai estar ali. Tentando entrar. O anjo aqui não. O anjo aqui não. O anjo aqui não. E o inimigo tentando. Vai ver sempre essa coisa. Você já imaginou. Se nós pudéssemos ver a luta. A briga espiritual. No mundo espiritual. Irmãos. Teve uma mulher. Que uma vez. Falou para a gente. Ela olhou para uma pessoa. E falou assim. Olha. Eu vejo nas suas costas. Uma luta. Uma briga. E nesse momento. Está sendo travada. Uma luta espiritual. Sobre a sua vida. E de repente. O homem. Depois de um tempo. Procurou ela. Falou assim. Lembra aquele dia que você falou. Que nós estávamos em luta. Que eu tinha uma luta. Uma guerra espiritual. Sim. Eu estou com uma dor nas costas. Aqui. A senhora pode fazer uma oração. Quando ele tirou. Levantou a camisa. Para fazer oração. Tinha uma mancha roxa. Ouviu falar isso? Você está rindo de que? Tinha marcas. Por causa do peso. Por causa da opressão. Que se tem. O inimigo. Não está brincando. Nós às vezes. Brincamos com as coisas. Às vezes. Não levamos a sério as coisas. Mas Deus. Quer a nossa seriedade. Porque o inimigo. Ele não brinca. Quando a palavra de Deus. Diz. Que ele veio com seus carros. Com seus exércitos. Ele está mostrando assim. Olha. Eu não vou para a brincadeira. O inimigo veio para. Matar. Roubar. E destruir. É para isso que o inimigo veio. É para isso que o inimigo veio. E ele não vem. Para alisar não. Ele vem para tomar conta. Ele vem para arrebentar geral. A palavra de Deus. Continua me dizendo. Lá no versículo 17. Que depois que Eliseu. Viu todo o apavoro. Todo aquele medo. Que estava acontecendo. No seu moço. Naquele rapaz. Que andava com ele. No seu fiel escudeiro. Eliseu então. Em vez de ficar com medo. Daquilo que ele estava vendo. O versículo 17. As duas. A primeira palavra. Está dizendo assim. Orou. Quem orou. Eliseu. Orou. A Deus. Quando nós chegamos. Numa situação dessa. E ficamos apavorados. Qual tem sido a nossa iniciativa? Quando você fica. E olhando. E vendo em cima de você. E volta de você. Que só tem adversário. Tem só pessoas. Querendo ver o seu fim. A sua morte. Quer ver a sua destruição. Qual tem sido a nossa atitude? O que a gente tem pensado? Ah não vai ter jeito não. Eu vou me entregar. Ei. Antes de pensar. Pensar em se entregar. Lembre-se. Jesus se entregou. Por você. E por mim na cruz. Amém? Estou achando a igreja. Meia em silêncio hoje. A palavra de Deus. Continua me dizendo. Que. A oração. Que Eliseu fez. Foi para abrir os olhos. Nós precisamos. Também fazer essa oração. Deus. Para que Deus abra os nossos olhos. Para que a gente possa ver. Aquilo que Deus está fazendo por nós. Deus está fazendo por mim. Deus está fazendo por você. Em todo o tempo. Todo o dia. Toda a hora. O ar que eu estou respirando aqui. É Deus que providenciou. Isso não é feito em laboratório. Isso não é feito em lugar nenhum. Deus providenciou. O sol que nos faz. Aí. Ter a vitamina D. No nosso corpo. É Deus que providenciou. A noite de descanso. É Deus que providenciou. A água que está aí. Não é produzida em laboratório. Foi Deus que providenciou. Deus tem providenciado tudo. Para mim. Para você. E nós precisamos. Oferecer algo mais. Ao nosso Senhor. Amém? A palavra de Deus continua me dizendo que. Os olhos de Eliseu. Quando ele fez oração. Pedindo para que abrisse os olhos. O moço. No versículo 17. A parte final. E ele viu. Que o monte estava cheio de cavalos. E de carros de fogo. Em redor. Em redor. Perto. De Eliseu. Mais perto do que o inimigo. Perto. Ao redor. Ao de redor. É o anjo maligno. Ao redor. Mais perto. É os anjos de Deus. Estava cheio. De cavalos. De carros. De fogo. Aí o coração do moço. Tranquilizou. Mas o inimigo parou. O inimigo tentou Jesus três vezes. O inimigo não para na sua primeira oração. O inimigo não para porque eu estou em jejum. Porque Jesus estava em jejum. O inimigo foi lá. E se você olhar na palavra. Ele falou com Jesus. E ele pegou Jesus. E levou no lugar mais alto do templo. Pegou Jesus novamente. E conduziu. A palavra diz que ele levou. Conduziu. Levou Jesus. A ter um alto monte. O inimigo pode até te tentar. Te levar a algum lugar. Mas aquilo que ele te oferecer. Você não vai aceitar. Porque aquilo que você precisa. Está nas mãos do Senhor. Ele vai te oferecer. Jesus poderia ter aceitado o pão. Ele estava com fome. Jesus poderia ter pulado. Daquele lugar alto. Porque a palavra diz. Que seria dado ordem aos anjos. Para que pegasse ele. Antes de cair no chão. Mas nada substitui. Aquilo que Deus pode fazer. O mundo pode te oferecer. Mas o melhor virá de Deus. A palavra de Deus continua me dizendo aqui. Que ele viu. E estava cheio de cavalos. E carros de fogo. Perto de Eliseu. Eu quero declarar aqui. Em nome de Jesus. Que esta palavra. Nesta noite. Está te revestindo. Está te guardando. E em volta de você. Estará os anjos de Deus. E por mais que tentar contra você. Toda arma forjada. Não prevalecerá. Vai cair por terra. E a tua vida será guardada. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz. No versículo 18. Eu quero só caminhar um pouquinho com você. Antes de chegar lá. No último versículo. Que é o 23. A palavra de Deus diz. Que os adversários. O inimigo. Desceram. Olha lá o versículo 18. E como desceram contra ele. E o inimigo não parou. Não é porque os carros e os cavalos de Deus. Estavam ali. Que o inimigo para. O inimigo não para porque eu jejuo. O inimigo não para porque eu oro. O inimigo não para porque eu leio a Bíblia. Mas eu tenho que continuar orando. E olha a próxima oração da Dielizeu. Orou Eliseu ao Senhor e disse. Fere e peço-te que esta gente fique cega. E feriu de cegueira. Conforme a palavra de Eliseu. Deus respondeu a oração. O inimigo vai vir contra você. Mas você vai ter que continuar em oração. Porque poderia ser desesperador. Aí o inimigo está vindo. Não era para ele ter parado. Eu fiz oração. Irmão. O inimigo não para porque você orou. O inimigo para porque você continua orando. E o interessante. Depois que você ler a história. Que o inimigo na hora que estava chegando perto dele. A oração de Eliseu foi respondida. E todo aquele exército da Síria. Ficaram cegos. Eles não enxergavam direito. E quando ele chegou perto de Eliseu. Eliseu. Oba. Então vai. Tudo bem. Tudo jóia. Vocês estão procurando quem? Ah. Estão procurando Eliseu. Ele falou. Ah Eliseu. Eu vou levar vocês até ele. Vem comigo. Pegou todo aquele exército. Conduziu ele. Ele levou dentro da cidade de Samaria. No meio do exército de Israel. Eles estavam cegos. E eles foram levados por Eliseu. No meio. Do exército de Israel. Vocês já viram uma figurinha aí? Um monte de cachorro. Pastor alemão. E na frente daquele cachorro. Está passando um gatinho. Vocês já viram essa imagem por aí? Era mais ou menos assim. A hora que eles chegaram. E estavam no meio do exército. Cercado por todo lado. Eliseu fez uma outra oração. Deus. Tire a cegueira deles. Já imaginou a cena? Eles vieram com o teu exército. Para pôr medo no povo de Deus. E de repente. Quem está com medo agora? Aqueles que estavam te perseguindo. Aqueles que te perseguiam. Deus vai conduzir. Ele vai te acompanhar. Mas quando ele chegar num lugar. Como esse aqui. Com uma igreja. A oração. Com o teu coração aberto. Vai fazer o inimigo pensar. Poxa. Eu vim aqui. Achei que eu ia poder ficar com ele. Mas essas palavras. A decisão que essa pessoa está tomando agora. Eu vou ter que sair. E muitas vezes. O inimigo não quer sair da pessoa. E aí se manifesta. Aí começa. Né. Fica todo torto. Começa a falar em outras línguas. Que quer matar. Isso já aconteceu. Muitas vezes comigo. Inclusive aqui. O inimigo estava cercado agora. Pelo exército de Israel. O rei falou assim. Vamos matar eles. Posso? Eliseu. Eliseu. Posso? Posso? Dar uma espadada. Arrancar o primeiro pescoço. Posso? 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 Sabe o que eu aprendo com isso? Deus sempre vai colocar um inimigo na nossa frente. Mas para que não nos tornemos inimigo dele. Mas que fazemos com que eles passem a ser amigo de Deus. Nós precisamos mudar as pessoas. Porque as vezes a gente fala. Ora. Eu já vi gente orando. Senhor. Faça com que eu esteja na Rodrigues Alves. E a hora que eu estiver acelerando. Põe fulano na faixa de segurança. Bem no meio da avenida. Porque eu quero roletar ele. Deus vai falar para você assim. Não. Você vai pôr ele no seu carro. E vai levar. Nós precisamos fazer a diferença. Eu recebi uma frase. Que diz assim. Forte. Não é aquele que alfineta no Facebook. Esse é fraco. Forte é aquele que vê todas alfinetadas. E ainda ora. E não responde nada por aquele que alfinetou. Ora por aquele que alfinetou. Forte. É não fazer nada. Forte. Eliseu foi forte. Porque o espírito de morte não estava dele. Porque quem é de Deus tem o espírito de vida. Se Jesus está na minha vida. Eu tenho que dar vida para a pessoa. E não matar ela. Matar a esperança das pessoas. Isso o diabo já faz. Se você está fazendo isso. Você está servindo a ele. E não a Deus. A palavra de Deus continua me dizendo. Que levaram lá. E de repente. Os olhos desses homens se abriram. No meio do exército. Era o gatinho. No meio. De uns 20 cachorros. O gatinho fazia o quê? Só deitou e falou assim. Dá uma mordida só. Para que eu não sinta dor. Foi isso? Não. Eliseu falou para o rei. Não vai fazer nada para eles não. Pega comida. Tem comida aí? Pega a melhor comida. E dê pão para essas pessoas. Alimente. Porque meu irmão. A palavra que Deus me diz. Me ensinou com essa palavra. Que eu tenho que dar para as pessoas. Aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor. Eu tenho que dar o quê? Se eu tenho ódio. Eu dou o quê? Eu tenho que dar para as pessoas. O que eu tenho. Então. Nós devemos parar. E observar. O que é que eu tenho dado. Eliseu deu alimento. Deu comida. Deu lugar para ele sentar. Eliseu deu isso. Sabe por quê? Porque era o que Eliseu tinha. É o que Eliseu podia fazer de diferença. E nós precisamos pensar um pouquinho nisso. A palavra de Deus continua concluindo. No versículo 23. Diz assim. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Pequeno banquete. Uma migalhinha. Um lanchinho. Um grande. A palavra de Deus está dizendo assim. Ofereceu-lhe o rei. O rei. Não foi? Eliseu não tinha dinheiro. Tinha um rei lá. Foi do dinheiro do rei. O dinheiro do rei alimentou os inimigos. Fez um grande banquete. E comeram. E beberam. E depois que eles comeram e beberam. Já estava com a barrigona cheia. Eliseu falou para ele assim. Comeram? Alguém quer mais alguma coisa? Algum lanchinho para viagem? Vou pegar um isoporzinho. Aqueles negocinhos para pôr dentro o lanche. Já viu já? Quer te chupem para pôr aí? É? Lanchinho? Vocês comeram tão bem? Então agora vocês podem ir para a terra. Vai lá para o rei de vocês. Meu irmão. Quando é que esse povo inimigo. Esse exército. Ia brigar. Com Eliseu de novo? Mas se Eliseu tivesse tido uma atitude diferente. Se Eliseu tivesse no momento que estava no meio do exército de Israel. Acordasse. Ou tirasse a cegueira que estava. Nos olhos do exército da Síria. E falou assim. Vocês estão no meio do exército de Israel agora. Agora vocês vão morrer. A guerra jamais cessaria. Por isso que a palavra de Deus diz. Que nós devemos pagar. O mal com o? Com o bem. E aí cabe a nós. Olharmos para o espelho nessa noite. E perguntar. Será que eu estou pagando. O mal com o bem? Para Eliseu não foi fácil. Para você não vai ser fácil. Para Jesus morrer na cruz. Sendo que ele era morador do céu. No trono. Não foi fácil. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. Não porque queremos. Mas porque é preciso. Eu quero orar por você nessa noite. 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 E aí